O episódio que você ouve agora é uma produção da L-Acessoria Podcast. Eu sou a Sena. Eu sou a Sena. Eu sou a Sena. Olá, pagodeiras e pagodeiros. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mulher na Sena, um produto do projeto Pagode por Elas, que tem como objetivo trazer visibilidade às mulheres que estão na cena do pagode baiano, trampando, fazendo acontecer e tudo isso mais. Se você ainda não conhece, siga nas redes sociais por arroba pagode por elas e veja a reportagem no leiamais.ba Hoje nós vamos bater um papo sobre a perspectiva de mulheres que estão na produção do pagode baiano, ou seja, as donas da zorra toda, que fazem tudo acontecer por trás dos palcos. Eu sou Joyce Mello. E eu, Beatriz Almeida. Vamos trocar essa bola, porque é um assunto curioso, né? Já que não vemos muitas mulheres em outras áreas do pagodão, só nos palcos. Como Fernanda Maia mesmo disse na gravação da minissérie Pagodão Assina por Elas, nós não vemos holds mulheres, não vemos técnicas de som mulheres, não vemos produtoras mulheres, percussionistas mulheres. E é isso, né? O lugar da mulher acabou sendo sempre muito definido e determinado, como a gente apurou na nossa pesquisa para realizarmos o artigo Transformações provocadas pela presença de mulheres vocalistas no pagode baiano. E aí, historicamente, nós mulheres somos colocadas como atrativo da festa. Aqui dança, performa, mas sempre descredibilizada nesse lugar de dançarina, back vocal, back dance, não éramos consideradas boas o suficiente para estarmos em locais de maior visibilidade, ou mesmo por trás, empresariando e produzindo os vocalistas e as festas. Não tem fórmula mágica, sabe? Para fazer acontecer. Sobretudo no pagodão, porque é um ritmo marginalizado pelo show business. Quem curte, quem consome, bem sabe. Mas tem sido produzido com tanto talento e qualidade técnica como as grandes artistas globais. Como diz Ludmilla, a favela chegou. É sim. De verdade. E para agregar nesse papo cabeça que a gente está tendo, que a gente vai ter, em alguns momentos nós vamos subir áudios de Carol Abdala, que é uma produtora e empresária do pagode baiano, dona da Pacha Abdala Produções. Ela está há pelo menos 10 anos no pagode. Apesar da mulher já ter 22 anos de música. É, minha gente, é muita história para contar. E na sua fala ela traz um pouco do processo de produção dos seus artistas, né? E como a maturidade dos anos de mercado acabaram ajudando nessa caminhada. Já que o pagode é um ritmo muito diferente e que exige algumas coisas, tanto dos artistas como dos produtores. Por exemplo, a realidade do imprevisto. Se tudo pode acontecer se falando em produção, imagine quando se fala em pagode. Conta aí, Carol. Boa tarde, ouvintes. Ouvintes do pagode. Eu sou Carol Abdala, produtora, empresária, produtora artística, executiva. Tem uma produtora chamada Pacha Abdala Produções, de onde carrega, leva a marca das nossas bandas. Enfim. Não existe uma técnica, entendeu? Não existe uma teoria para dizer ah, você vai ter que fazer dessa forma ou fazer de outra. Não existe um padrão. Principalmente no pagode. Que você, por mais que você programe uma coisa, na hora, nada sai como você programou. É tudo no imprevisto. E acontecem várias eventualidades. O pagode, eu costumo dizer que o pagode é diferente de tudo. É um ritmo diferente de tudo. É tão, tão grandioso quanto diferente. Você, por exemplo, com banda de axé, você tinha aquele roteiro todo de um show, tinha aquele cronograma todo, tinha que seguir a risca. Eu acredito que hoje ainda seja dessa forma. No pagode, não. É no improviso. Senão o público não gosta. É tudo diferente. Antigamente, não. A gente montava, né? O que o artista ia dizer. Desde o boa noite público até o tchau público. Era tudo escrito, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Hoje em dia, vai fazer isso. Ainda mais no pagode, né? Porque o público não gosta. Você passa mal. Passa mal mesmo. O público vai ser a melanca. Aqueles que não falam a linguagem do povo, não vinha. Não vinha de jeito nenhum. O povo gosta daquele, por exemplo, o que é na sala de casa. O que você é dentro de casa, você tem que ser no palco. É claro que tem modos, tem costumes que a gente tem em casa que não vai expor ao público isso. Mas eu digo a forma de tratar. Até o tratar o público, não gerar um fã. Tem que ser a forma que você trata todo mundo dentro de casa. Igual. E produtora tem que fazer de tudo. Ter limites, claro. Mas tem que fazer de tudo. Tem que se submeter a muita coisa. Eu não estou dizendo para o lado ruim, não. Mas passa muita dificuldade. Não só a mulher, quanto o produtor masculino também. Porque a gente é produtora, a gente é babá, a gente é faxineira, porque tem ocasiões que você tem que varrer o palco, limpar o palco, porque não tem profissional. É tudo imprevisto. E quando a banda é pequena, que não tem uma estrutura, piorou. Você tem que se virar. Você é rode, você carrega, você monta, você passa som, porque já aconteceu isso comigo. A minha sorte é que eu sempre fui buliçosa e eu sempre tive curiosidade de aprender a afinar uma bateria, a montar. Hoje eu me dou ao luxo de não fazer mais, até porque a saúde não é a mesma coisa. Eu já estou velha, né? Mas é muita coisa, é muito imprevisto. Pois é, Pivete. Maior onda. E é isso, né? Está na linha de frente de algum projeto, seja ele qual for, exige muita flexibilidade, muita expertise para lidar com situações totalmente diversas. Na nossa reportagem, que inclusive está disponível no site Leia Mais, nós conversamos com o Cal. Ele é dono do espaço Vila Cal. E com ele a gente percebeu o quanto realmente não havia tempo de descansar, porque nós estávamos lá em um dos paredões que o Vila Cal produziu. Então, em todo momento, a gente percebeu que rolava uma preocupação, seja em relação à segurança, à grade do show, ao público, às pessoas que estão trabalhando. Véi, o BO está formado o tempo todo. Ser produtor é um grande deus da cura. Bagulho doido, minha cira. Enquanto eu estava entrevistando o Carol, não está no gibi, quantas vezes o telefone dela tocou? Contratante, artista, transporte. A mulher chegou a me dizer que a última vez que ela tirou férias foi quando ela ficou grávida, quando ela teve o filho dela. E mesmo assim, quando ela estava com, acho que foi três semanas de parida, ela já estava subindo e descendo as escadas do Universo Axé, com a banda. O produtor é o maestro para que o bang todo aconteça da melhor forma, né? Se der certo, é parabéns para o artista. Se der errado, é bala e fogo na produção. E off o Carol me contou também quantas vezes ela precisou virar em estabelecimentos para receber o cachê da banda certinho. E até em delegacia ela já precisou dormir. Mas que sempre saiu concorre todo certinho. Porque é daquele jeito. Um bom profissional é um bom profissional e faz acontecer. Principalmente quando o trabalho é feito com amor. E foi algo que eu vi nos olhos dela, né? O brilho no olhar ao falar do pagode e da música. Por isso eu digo, meus amigos, vivência e caminhada é uma só. Tem que respeitar quem veio antes e ouvir quem tem visão para passar. Tem pessoas, tem profissionais ali ah, eu fiz gestão de eventos. Beleza. Não deixa de ser o nível superior. Mas você só aprende na prática, nas estradas. Eu não troco os meus anos de experiência, a minha formação como produtora por faculdade nenhuma. Eu digo nesse sentido, nesse curso. Porque a gente aprende na prática. Você pode dizer assim, ah, cara, eu vou botar você para debater com uma pessoa que se formou agora. Eu tenho certeza que eu vou acertar em tudo devido à estrada que a gente já tem, que eu tenho. Mas assim, se você, como você perguntou, se fosse para você, eu diria, procure outra área. Porque realmente é muita dificuldade que passa. Ainda mais com banda de pagode, que hoje não temos valorização. um ritmo tão lindo, tão grandioso, que gera renda para o Estado todo. Qualquer lugar que você vê, tem pagode tocando, tem renda. Tem barraquinha de hot dog, tem gente com isopor vendendo, vendendo pirulito, cigarro, fora o evento em si. Então, eu acho que o pagode é muito menosprezado, muito desprezado, muito escondido, não tem valorização nenhuma. e consequentemente os profissionais que estão nele são poucos que são valorizados. Tem que ter foco, tem que ter determinação, tem que saber realmente o que quer e tentar se aprimorar. Porque independente de fazer ou não uma faculdade que eu acho que não dá experiência a ninguém, tem que pesquisar muito. Hoje em dia a gente tem internet na palma da mão que dá para a gente ficar sabendo como fazer tudo em relação à música, em relação à produção, à pré-produção. Que você ser produtora não é só ali no dia do show, envolve tudo antes que é uma pré-produção. Eu hoje trabalho também como produtora porque independente de ser empresária eu não deixo de ser produtora porque eu faço tudo e eu prefiro estar à frente das minhas bandas fazendo produção porque eu sei que vai sair do meu jeito como eu quero. Ou seja, aos meus olhos perfeitos. Então eu prefiro estar à frente de tudo. Acabou o show aqui eu já estou trabalhando para o outro show, o show seguinte, que seja o show do outro dia ou da semana que vem, eu não paro. Então ser produtora é isso, não é você chegar lá no show, ficar no palco anotando alguma coisa, dando água ao cantor, toalhinha e tal. Não é isso não. Eu amo, amo o que eu faço. Me sinto realizada. O palco pode ser pequenininho, pode ser o evento pior que seja. Eu estou ali feliz na vida porque eu estou fazendo o que eu gosto. Chega a me arrepiar, tá vendo? Nada se compara a você trabalhar com o que você gosta, com pessoas que você quer estar do lado. E quando a parte está na mesma banda que eu ou quando a banda é nossa, eu me sinto mais feliz e realizada ainda. É maravilhoso. Amo todos os estilos, mas o pagode eu aprendi a ver com os olhos diferentes, porque é um ritmo muito bonito. Apesar do duplo sentido dos palavrões da bacharia, o povo gosta e tem que fazer mesmo o que o povo gosta. Pois é, mas como o Carol falou, uma coisa não anula a outra. Veja só, tem que estar instrumentalizado, é muito importante. Conhecer as regras do jogo, a forma mais profissional de estar fechando com contratantes e contratados e especialmente ter uma boa equipe ao seu lado, com talentos específicos que tornem sua equipe um grupo completo, assim, no que diz respeito à parte comunicacional, jurídica e operacional. Portanto, estudar o ramo, como a própria Carol disse, é fundamental, mesmo que não seja pelos meios convencionais da academia. E não esqueçam do contrato família, contrato pra tudo, assinatura das duas partes e acordo feito. Sem contrato não tem acordo, a ideia é uma só. Sobretudo as mulheres, gente, porque o corre é louco mesmo, pra gente é ainda mais difícil, né? Se preservem, meninas, se preservem mesmo, se preparem pra lidar com o mercado, com os empresários, se preparem pra lidar com o seu talento, o seu sonho, como trabalho realmente, de uma forma profissional. Nós que trabalhamos com música e cultura, a gente sabe mais do que ninguém a dificuldade que esses meios têm, né? Então, pra fazer o sonho acontecer é difícil, mas não é impossível. Jamais! E Carol Abdala produziu A Madame, né? A banda que, antigamente, a vocalista era a Rai Ferreira e agora eles estão pensando aí na possibilidade de trazer uma nova vocalista pra Madame. Mas vamos ver isso aí nos próximos episódios, né? Mas hoje nós temos outras mulheres vocalistas da Sina que, inclusive, estão lá no nosso Instagram, estão lá na nossa matéria, acompanhem, como a Dama, a Heroína, a Poderosa, Larissa Marques, Diana Naoni, Fernanda Maia, Aya Menezes, Maia Fernandes, a Travestis, a própria Rai Ferreira e, assim, dá pra você acompanhar outras pelo nosso Instagram porque eles estão surgindo e a gente talvez não tenha dado conta de todo mundo ainda. mas, assim, é importante frisar que há mais de 10 anos Ayla, Jade Girl, Léo Cretti e Rai estão na cena, estavam produzindo, sendo vocalistas das suas próprias bandas e atuando muito forte, mas que nunca alcançaram a visibilidade de uma banda masculina. A gente tem uma lista extensa aí de várias bandas que fizeram sucesso e estouraram nacionalmente, mas as bandas protagonizadas por mulheres nunca chegaram lá. Então, o descrédito impediu o alçar desses voos, o machismo impediu o alçar desses voos. Mulher no pagode não é de hoje, mas é através de produtoras, produtores e empresários que começam a acreditar nesse potencial que a gente vai construir uma nova cena, uma nova cena que nós podemos atuar, estar tanto na linha de frente quanto nesse lugar de produção e empresariado. Quem foi que disse que não tem mulher na cena do pagode baiano? Tá totalmente enganado. Não diga isso nunca mais, porque tem bastante. Hoje em dia, pra mim, não tem barreira nenhuma. Assim, eu encaro qualquer coisa, talvez pela prática, pelo costume já, mas é aquela coisa, quando você é empregada de uma banda, já deve ter acontecido comigo, e eu não me recordo muito. Mas quando você é empregada, vê uma mulher produtora, os empresários acham que podem, sabe, podem, eu não sei nem o termo que eu uso, mas pode namorar, né, pra não usar o termo vulgar, pode namorar, quer ficar e tal, e quando eu era jovem, com certeza deve ter acontecido, eu não me recordo claramente, porque também tem muitos anos, né, mas como dona, eu nunca tive problema, não, sempre fui respeitada, bem tratada, pelas pessoas, graças a Deus, eu acho que no mercado, acho, eu tenho certeza, a gente tem muito respeito, eu e meu esposo, a nossa produtora, os nossos trabalhos, não encontro dificuldade nenhuma não, como mulher, é tudo super tranquilo, pelo contrário, o respeito é dobrado, triplicado. Na verdade, quando a gente resolveu lançar esse, lançar esse projeto de uma mulher cantando Pagofunk, eu já sabia que ia encontrar algumas dificuldades, até do próprio público, do próprio público que poderia não se acostumar com a voz de mulher narrando, porque você vê que o pagode parece mais aquela, é aquela coisa mais falada, né, e sempre descreve o sexo, então, aos ouvidos, tanto dos homens quanto das mulheres cantando isso, uma voz feminina ia soar com certeza diferente, realmente eu tive uma restriçãozinha de público, de contratante, mas aí a gente quis assumir o risco e foi, mas foi aquela resistência até por não conhecer o produto, mas já sabia que as coisas que ele faz são coisas boas, não ia ser qualquer coisa, qualquer trabalhozinho, e a cantora também já tinha passado por algumas bandas fazendo back vocal, inclusive nos africanos ela cantou, e isso sobressaiu muito bem, a gente botou três músicas para ela cantar sozinha, e o público se agradou, foi daí que eu falei não, eu quero montar uma banda de mulher e ela cantando, foi bem legal, o público gostou sim, até hoje tem pedido da banda de show, mas a gente resolveu dar um tempo na marca, dar um tempo na banda, mas até hoje tem pedido, sabe? Realmente é uma área muito difícil, eu não tive muita dificuldade no pagode porque eu já vinha sendo treinada, já vinha de outras bandas e tal, mas é uma área difícil, a pessoa, a mulher em si tem que ter muita firmeza, até porque a gente não pode deixar também o feminismo imperar, nem o machismo, a gente se torna neutra, a gente não é homem nem mulher, a gente é produtora. Adorei a entrevista com você do Pagode por Elas, eu quero agradecer a vocês pela preferência e pela escolha de vir conversar comigo, espero ter outras oportunidades também de estar falando sobre o meu trabalho, enfim, obrigada a todos, beijo e até a próxima. Então é isso pessoal, esperamos que vocês gostem do conteúdo, que vocês consumam o restante do conteúdo, a gente fez com muito carinho. Ah sim, foi bagulhão fazer esse podcast porque a gente queria trazer várias perspectivas de várias mulheres que estão atuando na produção, nós sabemos que existem outras mulheres na produção e nós queríamos muito trazer elas para o nosso podcast, mas infelizmente não deu, mas acompanhem o trabalho dessas mulheres, acompanhem a gente no Instagram que a gente vai passar a visão dessas mulheres que estão atuando e que a gente fortaleça cada vez mais para que essas mulheres tenham força para fazer esse trabalho cada vez mais bem feito e conquistar esse espaço que é tão importante para a gente e é isso aí galera, não se passe não, acompanhe. beijo família, beijo família, até a próxima e ó, não se esquece de chegar lá no arroba, viu, me marca. Valeu pagodeiras. Valeu pagodeiras. Eu sou a cena. 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 Eu sou a cena.